O Maraty pode fechar embaixadas brasileiras no exterior. Jair Bolsonaro afirmou que o ideal é desativar representações ociosas e disse que ainda vai discutir sobre a situação da embaixada da Palestina em Brasília. Isso tem a ver com a política petista, criminosa, política petista, política externa a serviço das ditaduras da África Negra, do castrismo e do bolivarianismo e tal. O Brasil abriu embaixadas em qualquer país do mundo, tentando, e pequenas ilhotas, ilhotas que tinham mil pessoas, duas mil, cinco mil, dez mil, em todo lugar colocou a embaixada, por quê? Com o objetivo de ter um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU, formado por quinze membros, dos quais cinco são permanentes e dez rotativos. O Brasil queria, na época lulista, desejava mudar o estatuto da ONU e ter um lugar permanente no Conselho de Segurança. Era um dos delírios do criminoso de São Bernardo do Campo. E para isso gastou fortunos. E o Brasil se alinhou com a via de pior na política externa. Não só aqui os bolivarianos da América Latina e a ditadura castrista, cubana. Na África Negra, eu lembro o caso de Darfur, o massacre da minoria cristã no Sudão. E o Brasil se omitindo sobre a questão. O Brasil chegou a apoiar o Brasil lulista, o governo Lula, não o Brasil, mas o governo lulista, um antissemita egípcio para concorrer a diretor-geral da Unesco, que perdeu o antissemita, mas com apoio brasileiro. Fez uma política externa criminosa, se aliando às Farc. Vamos lembrar o episódio da Bittencourt, da senadora Ingrid Bittencourt, e todo o papel ridículo que o Brasil teve. Vamos lembrar de Honduras e do Zelaya, que invadiu a nossa embaixada e transformou aquilo numa república bananeira. Os exemplos não faltam. O que o Celso Amorim fez em termos de destruir a imagem diplomada do Brasil, nenhum chanceler fez. Por isso que é fundamental nomear alguém digno, capaz, competente, e sobra gente desse tipo no Itamaraty. Tem muita gente boa. E fechar as embaixadas que não servem para nada, a não ser para aquele delírio lulista, o criminoso de São Bernardo, que achava que o Brasil seria um dia membro permanente do Conselho de Segurança da ONU.